Olá pessoal, tudo bem? É isso aí, hoje nós estamos aqui com um quadro muito divertido, que é aprender a sambar, ou melhor, aprender passos de samba. Então você que gosta de sempre ouvir os ritmos de samba, samba de roda, samba canção, hoje vocês vão divertir, hoje você vai adorar a fazer esse quadro comigo, a praticar, a dançar samba. O samba é considerado um gênero musical tipicamente brasileiro, isso mesmo. O samba surgiu no Brasil, deriva de um tipo de dança de raízes africanas, possui origem afro-baiana, descendente do Lundum, utilizado nas festas dos terreiros, entre as danças de umbigadas e pernadas de capoeira. O samba é tocado com instrumentos de percussão, tambor, surdo, timbal, pandeiro, entre outros instrumentos. E acompanhados como violão, cavaquinho, o gênero musical sempre cresce e se reinventa, como o tipo samba de breque, samba canção, samba de roda, samba herredo e samba rock, que são alguns de seus derivados do gênero musical. Então hoje eu trago aqui pra você esse ritmo que é contagiante, que é o samba brasileiro. Então, cai pra cá e vamos praticar. Então vamos para a prática. Então o nosso primeiro movimento, nós iremos fazer a movimentação de marca, marca, afasta, marca, marca, afasta. Então vai ser marca, a marca, afasta, marca, marca, afasta. Então esse movimento vai ser pisa, pisa atrás, pisa, pisa frente. Então se eu comecei com essa perna pisando, ó, pisa, pisa. Essa perna que você começou, você vai pra trás. E quando você recuar, você já começa marcando, ó, antes de descansar. Pisa, pisa, afasta, certo? Antes de vir pra frente, você já começa a marcar o pisa, pisa. Pisa, pisa, atrás. Antes de marcar, pisa, pisa, afrente. Mais uma vez. Um, dois atrás. Marcha, um, dois, afrente. Marcha, um, dois, atrás. Marcha, um, dois, afrente. E um, dois, atrás. Um, dois, afrente. E um, dois, atrás. Um, dois, afrente. Um, dois, atrás. Um, dois, afrente. Certinho? Então esse é o nosso primeiro movimento. Treinem aí que é muito fácil, certinho? O próximo movimento, que é o segundo movimento, nós iremos fazer a marcação chamada balanço. Que é abre, bate, 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 abre, bate. E essa movimentação vai ficar assim. Tique, 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 certinho? Sempre batendo um pé no outro, ok? Vamos juntar o primeiro e o segundo para não esquecer? O primeiro, lembra, marca, marca atrás e marca, marca, frente. E marca, marca atrás, marca, marca, frente. Marca, marca atrás, marca, marca, frente. Vai entrar no balanço, começou balançar. Balançar, balanço, 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 ok? Juntando o próximo passo, a gente chama de volta ao mundo. Então, esse volta ao mundo é um giro de 360. Dentro do balanço que eu abro e fecho, eu vou fazer a movimentação virando de um lado para o outro. O importante é você bater os pés um junto com o outro. Então, vai ficar assim, ó, e bate, fecha, bate, fecha, bate, fecha, bate, fecha. Você vai fechar quatro vezes. Isso mesmo, quatro vezes batendo e fechando os tornozelos. Vamos lá de novo? Sete e foi, ó. Abre, bate um, abre, bate dois, abre, bate três, abre, bate quatro, ok? Esse chamado volta ao mundo. Então, o primeiro movimento é ir e voltar na base frente e trás. E tiqui, tiqui, tá, tiqui, tiqui, tá. Tiqui, tiqui, tá, tiqui, tiqui, tá. Tiqui, tiqui, tá, pro balanço, aqui. E taca, tiqui, taca, tiqui, tá, tiqui, tá, tiqui, tá, e volta ao mundo. Taca, tiqui, tá, tiqui, tá, tiqui, tá, tiqui, tá, e chegou. Ok? Beleza? E pra finalizar, o nosso próximo movimento, o nosso quarto movimento, ele é fácil. Chamado de cruzado. Isso mesmo. Movimentação cruzando uma perna sobre a outra. Então, essa perna inicio cruzando aqui. Vou abrir a outra que estava parada. Essa que abriu, vou cruzar sobre a outra. E finalizo abrindo novamente. Então, eu vou estar utilizando sempre uma perna depois da outra. Então, ó. Cruzou. Abriu. Agora a outra perna. Cruzou. Abriu. De novo. Cruza. E abre. Cruza. E abre. Cruza. E abre. Cruza. E abre. Certinho? Legal? Vamos juntar tudo? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto passo? Então, vamos lá. Sete. E foi. E marca, marca atrás. Marca, marca frente. Marca, marca atrás. Marca, marca frente. Vai entrar no balanço. E vem. Balanço. 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 Entrou no Volta ao Mundo. Ei. 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 Cruzado. E foi. Cruzou. Tiqui, tiqui, tá. Tiqui, tiqui, tá. Tiqui, tiqui, tá. E tiqui, tiqui, tá. Vamos na música? Então, vem comigo. Vamos lá. Primeiro movimento. Cinco, seis, sete. Foi. E marca, marca frente. E... De novo. Balanço. Volta ao Mundo. O cruzadinho. E... E... Muito bom! Primeiro. E... Marca, marca atrás. Marca, marca frente. Marca, marca atrás. Marca, marca frente. O balançou. E... Vem. Volta ao Mundo. E o cruzado. Cruza. E... 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 Muito bem! Primeiro. Vem! Isso. Balançou. Volta ao Mundo. Cruzado. Isso. Primeiro. Balançou. Foi. Volta ao Mundo. Vem. Cruzado. Vamos. Primeiro. E... Vem. Isso. Balançou. Foi. Balançou. E... E... Volta ao Mundo. Vem. 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 E... Entrou no cruzado. E... E... Vem. Olha, turma. Não deu pra esperar. Ah, duvido. E pra finalizar? Não tem importância. Assinado em curso. Isso aí! Se você gostou, é só compartilhar. Se você gostou, é só treinar. Isso mesmo, pessoal. Pra funcionar esse quadro, você precisa nos ajudar em compartilhar esse vídeo pra alcançar mais pessoas. lembrando que esse treino só dá certo se você treinar, ir e voltar esse vídeo várias vezes. Quer aprender a sambar? Quer aprender a dançar a dois? Então nos procura, arroba André Sastre. Nós temos o nosso contato, que é 971002169. Vou colocar aqui na headline pra vocês. 971002169. E faça a sua inscrição pra dançar no presencial. É isso mesmo. Fica aí a dica. Um super beijo. Espero vocês. Até mais. Tchau, tchau! Mexa-se com André Sastre. Oferecimento Restaurante Green TV.